Eu que brinco com o tempo, eu que te invento, eu que sou você Quase que por um momento eu deixo a chuva transparecer O medo do inferno, o medo do inferno, astral Nossos sonhos vão girando como espirais, nossa vida vai passando pelo nosso cais Eu fico aqui pensando, o tempo vai passando e eu imaginando ela passar A vida segue seu caminho, pedra, flor, espinho, corte a se fechar O medo do inferno, o medo do inferno, astral Nossos sonhos vão girando como espirais, levamos nossa vida como sempre os mortais Morais, morais, morais